Oi pessoal tudo bem sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer um tour por um lavabo lindo no apartamento decorado e o hall de entrada dois ambientes muito bonitos e muito potencial de inspiração e espero que tu goste se tu tá gostando desse tipo de vídeo já comenta aqui embaixo que é para eu saber de tour por apartamento decorado e também se inscreve se for novo por aqui pois nós estamos rumo aos 100 mil inscritos então para me ajudar a completar o logo essa marca já se inscreve aqui no canal porque se tu tá aqui deve ser apaixonado por decoração assim como eu e será super bem vindo por aqui tá bom e agora vamos começar esse vídeo bom aqui nós temos o hall de entrada do apartamento e vamos começar por aqui essa é a porta de entrada e olha só o layout da entrada deste apartamento e aqui já fica o lavabo bem na porta bem bem à esquerda né de quem entra isso é muito legal então a gente vai visitar esse lavabo agora olha só a luz vai ficar um pouco um pouco amarelada mas é por conta que a iluminação aqui é totalmente artificial né são lâmpadas então com a luz mais quente ea imagem fica um pouco amarelada mas desconsidera isso e foca no intuito do vídeo tá bom nós temos aqui olha só é um lavabo bem simpático muito interessante aqui nós temos uma cuba bem bonita então é uma cuba de porcelanato linda em tom de bege e tem também um papel de parede olha só que lindo geométrico super bonito por todo o lavabo tem esse papel de parede e além disso é um espelho bem amplo o que traz uma sensação de amplitude para o lavabo e que fica bem bonito né eu gosto bastante desse efeito aqui embaixo a gente tem essa prateleira típica o que é bem interessante para lavabo porque a gente consegue deixar tudo exposto papel toalha uma caixinha de remédio de urgência né então esse tipo de elemento de elementos íntimos que é interessante que tu deixe a mostra no teu lavabo para que o teu convidado uma visita se sinta à vontade de usar então esse é o lavabo desse apartamento e aqui nós temos o hall de entrada olha só que nós fizemos aqui eu vou mostrar para vocês o antes e eu fiz essa partezinha que essa complementação bem legal para dar um up aqui nesse espaço e aproveitar os elementos de decoração desse apartamento ele tem uma personalidade muito interessante que são elementos artesanais objetos decorativos artesanais muito bonitos olha só quadro madeira muita madeira então trazer esses elementos para decoração a personalidade do ambiente para decoração é extremamente interessante porque tu traz a personalidade e a vida né e o ambiente se torna único então eu resolvi trazer esse carrinho que tava lá na sacada eu trouxe para o hall de entrada organizei as bebidas a bandeja uma taça pra que como é que a área social então funciona super bem olha só que castiçal mais lindo então a gente trazendo esses elementos tirando de dentro do armário e trazendo para conferir personalidade para decoração isso é muito legal e é uma inspiração muito interessante para te fazer aí na tua casa olha só o antes como era e olha só o depois como fica legal como tu consegue trazer vida personalidade utilizando o que tu já tem em casa tudo isso eu fiz usando só o que já tinha aqui no apartamento preenche esse hall de entrada trazendo personalidade o que ficou super legal combinou super bem com o quadro os elementos e também com o restante do apartamento que tu vai ver depois e olha só que bonitinho viu antes e depois desse hall de entrada com pequenos elementos que já tinha aqui no apartamento eu consegui trazer uma complementação uma personalidade para esse espaço que tava teoricamente abandonado mas que com um toque de algumas peças com a reorganização de alguns elementos a gente consegue trazer vida e personalidade isso é muito legal olha aí na tua casa um cantinho que está precisando de atenção que tu possa transformar talvez tirar alguns elementos de dentro do armário algo que está guardado escondido e pode sim se transformar em um lindo objeto decorativo e que traga a tua personalidade traga a tua essência para o teu ambiente realmente que isso não tem valor então faz isso aí na tua casa tira foto me marca lá no instagram que eu vou amar ver o resultado de como ficou antes ou depois então compartilha comigo que vai ser muito legal eu espero muito que tenha gostado se inspirado com esse vídeo me conta aqui embaixo se tu gostou desse carrinho desse hall de entrada se tu gostou do lavabo que eu quero saber tá bom e logo mais nós vamos ter o tour pela sala de jantar pela cozinha pela sala de tv que tá lindo nesse apartamento eu tenho certeza que tu vai gostar tá bom se inscreve se for novo por aqui a compartilha esse vídeo manda lá no whatsapp para aquela tua amiga aquele teu amigo que tá precisando de inspirações ou que precisa tirar alguns elementos de dentro do armário aquela peça linda deixa lá escondida e precisa ser colocada à mostra então compartilha esse vídeo com essa pessoa que tá precisando dessa inspiração e desse puxãozinho de orelha tá bom eu espero muito que tenha gostado um grande beijo e até o próximo vídeo tchau